Sem amor Você chegou na minha vida Tomou conta da minha cabeça Para mim quero o melhor Você é tudo o que sonhei Nosso encontro não foi por acaso Momento em que não acreditei Amar é tudo na vida Não perco tempo quando estou com você Amar é tudo e quero viver Faço tudo meu amor por merecer Amar é tudo na vida Não perco tempo quando estou com você Amar é tudo e quero viver Faço tudo meu amor por merecer Para mim quero o melhor Você é tudo o que sonhei Nosso encontro não foi por acaso Momento em que não acreditei Amar é tudo na vida Não perco tempo quando estou com você Amar é tudo e quero viver Faço tudo meu amor por merecer Amar é tudo na vida Não perco tempo quando estou com você Amar é tudo e quero viver Faço tudo meu amor por merecer Sem amor não dá para viver Faz pra dividir o coração Vem meu amor, meu bem querer Não quero mais viver na solidão Tantos momentos de carinho Amar é tudo e quero viver Quero que você nunca esqueça Você chegou na minha vida Tomou conta da minha cabeça Para mim quero o melhor Você é tudo o que sonhei Nosso encontro não foi por acaso Momento em que não acreditei Amar é tudo na vida Não perco tempo quando estou com você Amar é tudo e quero viver Faz tudo meu amor por merecer Amar é tudo na vida Não perco tempo quando estou com você Amar é tudo e quero viver Faz tudo meu amor por merecer Para mim Para mim quero o melhor Para mim quero o melhor Você é tudo o que sonhei Nosso encontro não foi por acaso Momento em que não acreditei Amar é tudo na vida Não perco tempo quando estou com você Amar é tudo e quero viver Faz tudo meu amor por merecer Amar é tudo na vida Não perco tempo quando estou com você Amar é tudo e quero viver Faz tudo meu amor por merecer